E sábado, Dia das Crianças, tem evento gratuito no centro de Rio do Sul, voltado para as famílias de todo Alto Vale. Evandro, é uma iniciativa organizada pela Rádio Mirador? É isso aí, quem fala mais sobre esse evento pra gente é o Juliano Ângeli, ele que é gerente aqui da Rádio Mirador. Juliano, é um evento que acontece no sábado, é isso? A partir das 13h, na Praça Imerberg Opelizete, aqui em Rio do Sul, um evento totalmente gratuito, um evento social, pra reunir toda a criançada do Alto Vale e também de Rio do Sul. São 800 cachorro-quentes, algodão-doce, pipoca, muitas atrações musicais. O povo todo tá convidado pra vir fazer a festa com a gente neste sábado, a partir das 13h, na Praça. Aproveitar aí que é feriado, né, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a Mirador trazendo esse espaço, essa oportunidade pra toda a comunidade de Rio do Sul, não é? Com toda certeza, e haverá muitas brincadeiras, né, além dos brinquedos infláveis, atrações musicais, o Gustavo Bardim, ganhador do The Voice, vai estar aqui também, se apresentando. Vai ter muito sorteio, bicicleta, mais de 200 prêmios, viu? Perfeito, uma programação intensa aí pra aproveitar o sabadão, vir pra Praça de Rio do Sul, não é? Lembrando que é feriado e tá todo mundo convidado e também teremos um encontro de carros antigos, né? O pessoal do grupo da Ferrugem também vai estar presente no evento, aqui em frente à Rádio Mirador. Então, o público vai ser bem grande e o pessoal tá todo convidado. Distribuição de cachorro quente, brincadeiras, acho que é um dia das crianças diferente. Acho que proporcionar isso é uma das missões da Rádio Mirador, não é? Com toda certeza, vai ser uma tarde muito atrativa pra todas as crianças, né? A gente já fez todo um trabalho em todas as escolas de Rio do Sul, convidando toda a criançada, os pais, todas as famílias. É um evento social, é pra família, pra todo mundo vir e curtir num evento diferente. Tá certo, Juliano. Muito obrigado pelas informações. É isso então, tá todo mundo convidado aí pro sábado, então, na Praça Hermenbergo Pelizete, aqui no centro de Rio do Sul, é o Criança Feliz Mirador. Voltamos ao estúdio.